Olá pessoal sejam bem-vindos e hoje eu vou fazer essa receita maravilhosa é fácil e rápido de fazer. Então vamos começar. Aqui na panela eu vou adicionar uma xícara de 250 ml de água, meia xícara de açúcar e 60 gramas de manteiga. Vou adicionar também uma pitadinha de sal e agora eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo. Olha aí pessoal, massa pronta. Vou passar para essa tigela. Vou adicionar três ovos e vou misturar muito bem. Quem quiser fazer isso na batedeira pode fazer, é bem mais fácil. Mas eu sei que muita gente não tem batedeira. Eu estou fazendo na mão. Olha aí pessoal, vou colocar no saco de confeitar. Eu vou usar o bico 1B, mas você pode usar qualquer bico. Agora é só fritar. vou para nós, agora eu vou usar o bico. Então vamos ao bico de mexas. Vamos fazer o bico. Vamos comer. Vamos, picos. Vamos, vamos fazer o bico de chá. Vamos tomar aqui. Vamos, vamos fazer o bico de picos e chá. Vamos. Vamos. Vamos fazer o bico de rango e a bico. Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui eu tenho chocolate ao leite, vou passar no chocolate. Deixa sair o excesso e vou colocar aqui nesse prato forrado com papel manteiga. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita é muito fácil de fazer e fica deliciosa. Você pode também passar açúcar com canela. Lembrando que para você banhar no chocolate, você tem que deixar esfriar completamente. Senão o chocolate não vai secar. Isso fica bom demais. Fica delicioso. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.